Pessoal, a Guerrilla e a Sony acabaram de divulgar um novo vídeo mostrando detalhes sobre novas máquinas em Horizon Forbidden West e é óbvio que a gente ia acabar vendo isso junto, né? Fica até o final e bora lá, vamos ver comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Um bom dia pra vocês, espero que todos estejam bem, tranquilos, de boa, em paz. Galera, como eu falei no início, né? A Sony, a Playstation, a Guerrilla, eles divulgaram um novo trailer comercial de Horizon Forbidden West detalhando agora as máquinas, né? Eu ainda não tinha visto, coloquei aqui agora, já falei, vou gravar, quero fazer react, quero ver com o pessoal. Nós estamos cobrindo o game, né? E eu não vejo a hora de poder fazer os conteúdos dele, trazer pra vocês. Fevereiro tá quase aí, mano, tá quase chegando e vai ser do baralho. Já deixa o seu like aí pra fortalecer o trabalho, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e bora lá, mano. Sem enrolação, vamos ver esse negócio juntos aqui. Vou dar um play, hein? Bora. As máquinas de Forbidden West. From the ruins, of the old ones, to its sunken depths, it is ruled by the machines. They scour its forests, always on guard, as they scavenge metal remains. Soak up the sun, to patrol the sky. Roam the land, to protect its treasures. Each, more dangerous than the last. Os mais fortes são construídos apenas para matar. É dito que há aqueles que podem lhe cumprir, até mesmo lhe cumprir à sua vontade. É um segredo poderoso que, em suas mãos erradas, vai levar a uma espécie de destruição. Não visto desde o tempo dos velhos. Caraca, velho! Mano, muito, muito, muito brabo, cara. Muito brabo. Vamos dar uma olhada aqui com mais atenção. É capturado no PlayStation 5. Mano, que imagem. Na moral, mano, que imagem. Aqui mostrando as ruínas, beleza. Olha isso, cara. Nossa, esse jogo vai estar do caramba, velho. Esse jogo vai estar do caramba. Aqui está mostrando. Eu acho que esses daqui já eram os... Aqueles jacarezão gigante que a gente tinha, né? Ou são diferentes? Vocês estão vendo a diferença? Para mim está bem parecido. E o restante é tudo máquinas que eu não vi, mano. Olha isso aqui, são macacos. Tipo babuínos. E aqui, eu não sei se é a mesma classe, mas aqui parece que ele está com os olhos fechados. E aqui está com os olhos... Olha lá, ó. Eu acho que é babuíno mesmo, cara. Só que aqui ele... Sei lá, né? Eu acho que a frente dele muda. Não sei. Porque aqui está parecendo de um jeito, ó. E aqui de outro, está vendo? Caramba! Essas aves aqui, se eu não me engano, são novas. É tipo um pterodáctilo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E isso aqui, mano, é o quê? É um tatu? É tipo um tatu bola? Não sei, eu não entendi, mano. Mas pelo que eu vi ali, né? Ele traz umas... Umas partes para junto dele. E aí depois ele sai rodando. Ó, isso aqui também é novo. Olha lá, ó. Ele junta as partes. E aí vem para cima, mano. Rodando. Agora, isso aqui... Velho do céu. Isso aqui vai ser um inferno, hein? Galera, olha isso. É uma naja, cara. Velho! Vou até voltar, mano. Volta aí. Olha lá, cara. Imagina como que vai ser enfrentar um negócio desse. Aí tem aí os Velociraptors, né? Vamos assim dizer. Que a gente vai poder montar, né, mano? Não vejo a hora de montar um negócio desse. Cara, tá muito legal. Os caras conseguiram fazer uns negócios muito loucos. Não sei se essas são todas as máquinas novas, né, pessoal? Provavelmente não, mas também não posso afirmar, né? Aí o tramodonte lá, gigante. Pô, mano. Eu tô hypado, galera. Como sempre, eu tô muito hypado. E eu quero saber se vocês também estão, caras. Horizon Forbidden West, ele chega aí, ó, lá, ó. Dia 18 de fevereiro, né? E com certeza a gente vai estar trazendo o conteúdo completo do jogo aqui, né? Fora a cobertura, tudo que tá saindo do jogo a gente tá trazendo. Espero que vocês estejam gostando disso. Comentem aqui se o seu hype tá pra mais de 8 mil, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.